Se não lembra, para e pensa mais um pouco Quanto papo que já esqueceu Quando foi sequer me disse adeus O meu nome ficou na boca do povo Se a intenção era de me zoar Parabéns, cê quase chegou lá Tá achando que vai me fazer de bobo Quebrou a cara, quer voltar de novo Mas esse fú, já teve sua chance Vacilou, perdeu Tá achando que estou de brincadeirinha Vem errar, vê se eu tô lá na esquina Quer me conquistar Mas tenho uma má notícia pra te dar Senta aí que eu vou te contar Aquele cara bobo eu não sou mais Pra te esquecer vai demorar um tempo Mas outra chance cê não vai ter Nunca, nunca, nunca mais Aquele cara bobo eu não sou mais Pra te esquecer vai demorar um tempo Mas outra chance cê não vai ter nunca mais Tá achando que vai me fazer de bobo Tá achando que vai me fazer de bobo Quebrou a cara, quer voltar de novo Mas esse fú, já teve sua chance Vacilou, perdeu Tá achando que eu tô de brincadeirinha Me erra, vê se eu tô lá na esquina Quer me conquistar Mas tenho uma má notícia pra te dar Ah, senta aí que eu vou te falar Aquele cara bobo eu não sou mais Pra te esquecer vai demorar um tempo Mas outra chance cê não vai ter nunca, nunca, nunca mais Aquele cara bobo eu não sou mais Pra te esquecer vai demorar um tempo Mas outra chance cê não vai ter nunca, 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 nunca mais Aquele cara bobo eu não sou mais Pra te esquecer vai demorar um tempo Mas outra chance cê não vai ter nunca, nunca, nunca mais Aquele cara bobo eu não sou mais Pra te esquecer vai demorar um tempo Mais outra chance cê não vai ter nunca, 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 nunca mais Essa é Ricardo e Tiago e Bruno Ferraz Aquele cara bobo eu não sou mais Pra te esquecer vai demorar um tempo